Mas é o ritmo dos metralhas sucesso com a mulherada D.I.L.A.V.I. N Idi�ng Iis statesl剣 Só leave with To J Men stop Menreat Men I Men stop Men stop Men stop Men I Puto cafongé, acaço, nunca sei de forma, sei de dance Me chama de safado, puto cafongé Acaço, nunca sei de forma, sei de dance Me chama de safado, puto cafongé DJ Tzinho tá no toque do baile, então prepara Mulher gostosa vai mexendo, vai mexendo essa lá Acaço, nunca sei de forma, sei de dance Me chama de safado, puto cafongé Acaço, nunca sei de forma, sei de dance Me chama de safado, puto cafongé Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou E lari lari, oh, oh, oh Então trava com a rapida, vai sentado com o popô E lari lari, oh, oh Então trava com a rapida, vai sentado com o popô DJ Tzinho, é o brabo de novo 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 O Cristo tá cantando, tô pegando a melodia É o brabo de novo É o brabo de novo Acaço, nunca sei de dance Me chama de safado, puto cafongé Aqueço no cacete, fama, assiste, desce Me chama de safado, puto, carfogênico Aqueço no cacete, fama, assiste, desce Me chama de safado, puto, carfogênico DJ Tzinho tá no toque do baile, então prepara Mulher gostosa vai mexendo Aqueço no cacete, fama, assiste, desce Me chama de safado, puto, carfogênico Aqueço no cacete, fama, assiste, desce Me chama de safado, puto, carfogênico Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rabita, vai sentando com o popô Então trava com a rabita, vai sentando com o popô